Boa tarde, estou aqui no bairro Ipiranga, em Belo Horizonte, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de dois quartos, um delicente suíte, uma vista muito boa, uma vista excelente aqui, vou mostrar para vocês mais um pouco aqui da sala, sala bem iluminada, vou mostrar para vocês aqui a cozinha, possui armário na parte inferior, temos atrás aqui a área de serviço, com a porta de entrada de serviço também, apartamento bem arejado, aqui nós temos o corredor com acesso ao banheiro social, espelho, armário, bote, vidro, aqui o primeiro quarto, vou mostrar para vocês, a vista também é muito boa, o primeiro quarto, o quarto excelente, aqui nós temos o segundo quarto, que é a suíte, possui um closet também, um quarto grande, enorme aqui a suíte, vou mostrar para vocês aqui, um pouquinho aqui do closet, aqui o armário, o closet também é muito bom, bem espaçoso, o banheiro da suíte também conta com box de vidro, espelho e armário embalde da ria, e também com a vista muito boa, e é isso, se vocês gostaram, vem acessar nosso site, vem também conferir a nossa galeria de fotos, e a gente se visita.